Olá, boa tarde, tudo bem? O Esporte Campeão começa mostrando pra você uma escola Santíssima Senhor que desenvolveu dois grandes eventos, o de judô e a natação. E começamos com o judô escolar. Veja! Cerca de 512 atletas estão participando da segunda Copa Alagoas de Judô Escolar que acontece aqui no Colégio Santíssimo Senhor, aqui em Massaió. Pois é, as categorias são sub-13, sub-15, sub-18 e ainda tem uma categoria que é com crianças de até 10 anos. Segundo o Irã, essa Copa tem sido um sucesso e eles esperam ainda mais adesão na terceira Copa que está vindo por aí. A Federação Alagoana de Esportes Colegiais retomou a realização das competições após suspensão de dois anos devido à pandemia do coronavírus. Ela está à frente da Copa Alagoas de Judô Escolar, que ocorre no ginásio do Colégio Santíssimo Senhor e contou com centenas de atletas de todas as idades que lotaram o local. O organizador fala sobre o evento que teve grande adesão de crianças e adolescentes de todo o estado de Alagoas. Mais de 500 atletas em várias categorias do desporto escolar. Então nós tivemos uma categoria até 10 anos de idade, que são os festivais. Depois o sub-13, o sub-15, sub-18 e uma categoria que é a categoria de ex-atletas escolares. Então aqueles que já não são mais atletas escolares porque não tem mais a idade, também estão participando. A gente fica muito feliz com essa adesão e a gente já se prepara para uma logística muito maior porque nós sabemos que as próximas eleições serão ainda maiores. Diversas mães acompanham seus filhos nesta, que é a primeira competição para muitos deles, como é o caso da Aline, que é mãe do Nicolas e escreveu o pequeno na Copa. E eu dei incentivo para ele porque é uma coisa diferente, né? É um esporte e é muito importante para a saúde e ele nunca tinha participado. Então a gente está gostando e com certeza vamos participar mais vezes. Nicolas demonstrou muita vontade de participar da sua primeira competição e apesar de tímido, falou que deseja aprender e fazer amizades. Eu gosto do judô porque desde quando eu era pequena eu fazia esse esporte. Aí eu faço muitas amizades legais, luto com meus amiguinhos. Aprendo novas técnicas. Aprendo novas técnicas, o professor me ensina. Outro garotinho animado é o Isaac Daniel. Ele tem apenas seis anos e esbanja a alegria e vontade de aprender judô. E eu tenho muitos amigos. Meu sentimento me ensina muito bem. Um grande destaque da competição foi a Gabriela de União dos Palmares. Ela que tem só dez anos se mostrou proativa e cheia de vontade de ganhar a Copa em sua categoria. Gabriela faz parte de um projeto social que apoia crianças em situação de vulnerabilidade. Quase toda a semana a gente tava lutando, tava tirando do desertinho. As técnicas a gente veio pra fazer aqui pra ganhar primeiro lugar. Para organizar assim o Mirim. Que continue com esse trabalho aí, gente. Que sirva de exemplo, né? Como o trabalho que a gente tem da Mirim. Saímos reunindo os palmares, estamos aqui competindo. Tá certo, gente? E eu quero agradecer a dona Rosiette, Diego, a todos que fazem parte da Mirim, por esse projeto maravilhoso aí. Irã Cândido, parabéns pelo trabalho aí que a Federação Alagoas Esportola já tem feito. Esses dois eventos são dessa federação. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital. Tchau. Tchau.